Olá, povão, tudo bem? Você sabia que uma pessoa com autismo pode falar muita coisa, falar bastante, e ainda assim não ser verbal? E o contrário também é verdadeiro, ela pode não falar nada e ainda assim ser plenamente verbal? É confuso, né? É muito confuso porque depende de um monte de coisa, depende de como a gente avalia essas coisas, como a gente chama cada uma das coisas, mas eu quero colocar aqui os pingos nos is de cada uma dessas coisas para que a gente possa entender claramente essas definições, porque isso nos permite assistir coisas, entender melhor, ler artigos, livros, entender melhor do que a gente está falando e compreender melhor essa condição. Eu tive que estudar muito, eu confesso para vocês, para fazer esse vídeo que eu já devia há muito tempo sobre autismo não verbal, na verdade uma série, porque eu vi que ia ficar muito grande. Normalmente as séries que eu falei que ia fazer, acabei não fazendo. Essa aqui eu já vou gravar tudo hoje e amanhã para evitar esse problema. Eu vou apresentar para vocês quatro vídeos. O primeiro, que é esse, que é o que é o autismo não verbal, quantas pessoas são, qual é o conceito, o que ele significa, por que ele acontece. Segundo, a maior fraude da história do autismo não verbal, que é uma coisa terrível, que traz prejuízos e ainda hoje está presente, inclusive no Brasil. É uma coisa gravíssima, vocês precisam assistir. Terceiro, sobre as intervenções. Quais são as intervenções com melhor evidência que mais funcionam para pessoas com autismo não verbal? Aqui é importante dizer que as pessoas com autismo não verbal são em uma certa quantidade, em uma certa proporção, mas as pesquisas de intervenção são menos da metade proporcionalmente. Ou seja, há uma subrepresentação muito grande, daí que seja tão central a gente falar disso. E quarto, vou botar o dedo na ferida aqui, as pessoas com autismo não verbal, quem fala por elas? Elas falam, tem algum jeito, são os pais, são outras pessoas com autismo? Então, eu quero discutir também essa questão política, filosófica, que tem muita implicação principalmente dos movimentos e na luta política por políticas públicas para pessoas com autismo. Fica aí pra gente conversar. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação pela PUC-SP, fiz o pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos e eu pesquiso autismo em práticas baseadas em evidências. Então, vamos lá, vamos começar falando pra vocês sobre qual que é o roteiro usual de desenvolvimento da fala. E aí eu vou falar um pouco desses conceitos, né? Fala, comunicação, linguagem, e por que é importante a gente dizer isso? Em vez de eu fazer um bloco só explicando os conceitos, ficaria super chato, é melhor a gente ir dinamizando aqui. Mas sem esses conceitos, a gente não consegue avançar, não consegue entender. Eu tô falando uma coisa, vocês podem estar entendendo outra completamente diferente. Se tem uma coisa que eu faço questão de falar as coisas de uma maneira que seja, de fato, aprofundada, né? Imagina o seguinte, normalmente, uma criança com desenvolvimento típico, ela tá em casa, como é que é esse desenvolvimento, certo? Esse indivíduo, desde o momento que ele está na barriga e depois na sua casa, no lugar onde ele vive, né? Ele ouve outras pessoas, ele ouve. E à medida que ele vai ouvindo, e vai tendo progressivamente maior maturação, ele vai fazendo uma cópia desse som. Ele vai imitando, ele vai fazendo o que a gente chama de ecoico, né? Ele copia aquilo que ele ouve, como se fosse um eco. Esse indivíduo, ele vai produzindo esse som, e esse som vai ficando cada vez mais elaborado, mais sofisticado, melhor, e ele vai cumprindo certas funções ali naquele contexto. Portanto, vejam, primeiro fato importante, os indivíduos ouvem, em geral, a fala de outras pessoas. Segundo, eles passam a produzir, e essa produção da fala, que é um som produzido aí, né? Pelo nosso corpo, nessa relação aqui do ar com as pregas vocais, com a boca, com a língua, com tudo isso. A gente produz isso, e isso serve de mecanismo de método de interação. Quando o outro ouve e se comporta segundo alguma coisa que eu falei. Por exemplo, eu digo mamãe, mamãe vem, ou mamãe olha pra mim. Então, eu produzo um comportamento, e esse comportamento evoca um comportamento na outra pessoa. Então, a gente interage, e essa interação tem a fala, a relação entre fala e audição, como método principal. Isso é o usual. É isso que acontece na maior parte das vezes. Mas há vezes em que não é exatamente assim. Por exemplo, em caso mais óbvio aqui, o indivíduo que nasce, só que ele não ouve. Ele é surdo. Esse indivíduo que é surdo, é claro que ele não pode ouvir, ter lá aquele modelo e produzir a fala, segundo aquele modelo, e controlando a sua própria fala, pra produzir efeitos sobre os outros. Esse indivíduo, de um modo geral, ele não fala. Não porque ele seja mudo. Por isso que a gente não fala mais surdo-mudo como se falava antigamente. É surdo. E a surdez produz a ausência de fala como ferramenta principal de comunicação. Esse indivíduo, quando a gente descobre que ele não ouve, e que, portanto, ele não tem como aprender essa comunicação por meio da relação audição-fala, a gente introduz uma outra forma, que no caso do Brasil é Libras, em outros lugares são outras línguas de sinais. Então, esse indivíduo, ele aprende a se comunicar, ou seja, se comportar com algum meio pra produzir mudança no comportamento do outro, e o outro em si mesmo. Então, a gente interage tendo alguma ferramenta, algum método de comunicação, que não é a fala, que é o sinal. É visual, portanto. Mas continua tendo comunicação, continua tendo linguagem. Só que essa linguagem não é auditivo barra fala. Ela é visual barra gestual. Essa é a correlação sensorial. É um outro input e output sensorial pra produzir essa mesma comunicação. Mas o fenômeno tá ali. O indivíduo é verbal, certo? Nesse roteiro que eu falei que ele é verbal. Existe um outro caso, que é o indivíduo que ouve, só que ele não consegue produzir a fala, porque ele tem algum tipo de má formação corporal que impede ele de produzir isso, certo? Ele não consegue produzir. Ou ele tem ainda uma condição neurológica que traz uma dificuldade em produzir o controle muscular pra ele poder falar, que é o que a gente chama de apraxia. Eu não vou explicar aqui apraxia porque já tem um outro vídeo falando sobre isso. Mas só tô apontando assim. A apraxia é uma condição neurológica que é um prejuízo na produção de todos aqueles movimentos que produzem o som e a fala. Esse é um outro percurso em que o indivíduo é verbal, ele é verbal, só que ele não é vocal, ele não fala. Portanto, a sua linguagem, ela tem que se manifestar na forma expressiva por um outro caminho que não por meio da fala. A não ser que ele aprenda, claro, ele pode aprender também. Aí depende do caso, varia de caso pra caso. No primeiro caso, a gente de fato tem que encontrar um outro caminho, que é no caso do surdo. Neste caso depende, varia aí de roteiro, digamos assim, de desenvolvimento do indivíduo. Mas os dois casos, os dois indivíduos aqui, não falam e são verbais. Existe ainda uma outra hipótese, que é o indivíduo falar, só que ele não ser verbal. Por quê? Porque esta fala, ela se limita ao movimento mecânico, né? A produção auditiva, mas aquilo não tem um significado. Aquilo não é um método de comunicação. Aquilo não é linguagem, ele é só uma produção sensorial, que tem a função de o indivíduo produzir algum outro tipo de efeito que não é o efeito cultural, verbal, do que ele produziu. Que é principalmente naquilo que nós chamamos de ecolalia. O indivíduo ouve alguma coisa e ele fica repetindo, repetindo, repetindo. Mas aquela repetição não tem a função de afetar o outro pelo conteúdo daquilo que ele está falando. É pra ele sentir, pra ele ouvir a si mesmo, ou pra ter um efeito sobre o outro, mas que não é relacionado especificamente ao conteúdo. Por exemplo, ele fica fazendo uma repetição e aí ele consegue atenção. Todo mundo dá atenção pra ele porque as pessoas ficam ali muito alteradas por aquela repetição durante muitas vezes. Mas não é por conta do conteúdo do que ele está falando, e sim por aquela repetição extrema. Isso, a ecolalia, não é linguagem, não é comunicação. Eu já falei sobre isso também em outro vídeo. Ecolalia, seja ela imediatamente, o indivíduo ouve e começa a repetir, ou ele ouve e começa a repetir bem depois, ecolalia tardia. Alguns nem acham que é adequado chamar de ecolalia. Isso não é linguagem, não é comunicação, certo? No sentido que a gente está utilizando aqui. Aí já aproveito pra dizer pra vocês quais são os textos que eu estou utilizando aqui como referência pra você também ler e você ter a sua própria posição crítica sobre isso. Bom, eu vou falar que o título dos textos é em português, mas vai aparecer aqui pra vocês e vocês também podem ver embaixo ali na descrição e podem ler. O primeiro é Definições de não verbal e minimamente verbal em pesquisas sobre autismo, uma revisão sistemática da literatura. Então esse é um artigo bem interessante, bem legal, e vale a pena vocês lerem. O outro é o seguinte, eu achei ele até mais completo, mais profundo, que é Mente, Linguagem, o significado do autismo não verbal. Seriam os títulos com tradução livre em português, né? Do meu jeito aqui. E são artigos muito bons que de fato aprofundam muitas coisas que eu não consigo trabalhar aqui, né? Mas que dão um quadro geral bem legal pra gente entrar mais a fundo nesse debate. O que caracteriza, portanto, centralmente, eu dizer se o indivíduo é não verbal ou ele não é? É uma assimetria, uma irregularidade entre o tanto que ele se expressa por meio da língua, seja língua de sinais ou não, e o quanto ele compreende. A gente, em análise do comportamento aplicado, vai chamar de comportamento de ouvinte. O quão bom é o comportamento de ouvinte dele? Outros vão chamar a linguagem receptiva dele. Se eu comparar a linguagem expressiva, o quanto ele ativamente produz algum tipo de comunicação com o outro, e o quanto ele compreende quando a gente expõe ele a uma fala, ou a um sinal, ou a um texto, essa assimetria, se isso for muito assimétrico, então nós não estamos falando de um indivíduo não verbal. Porque, por exemplo, ele pode não falar nada, mas ele entende tudo. Então ele não é não verbal. Ele tem um transtorno específico de linguagem, de comunicação expressiva, mas ele não é não verbal. A não verbalidade, ela decorre desses dois aqui serem simétricos. Então, sendo bem resumido, o que caracteriza o autismo não verbal é a simetria, é a regularidade entre a linguagem expressiva e a linguagem receptiva. O que é linguagem expressiva? Ou, em análise do comportamento, a gente vai chamar de comportamento de falante, ou comportamento textual, depende do meio que eu uso aqui, né? Esse indivíduo, ele faz alguma coisa para que essa alguma coisa altere o comportamento de outra pessoa. E essa outra pessoa, pela comunidade verbal, pela história dela, pela cultura dela, ela consegue me atender. Então, por exemplo, eu falo com alguém, então, comportamento de falante. Eu falo, ô, faz tal coisa para mim. E ele já entende o meu idioma, já foi treinado naquela comunidade verbal e ele se comporta para mediar o meu acesso ao meu reforço. Isso também pode ser por escrito, eu posso mandar um bilhete para ele, eu posso escrever, eu posso fazer um sinal para ele, e aí ele se comportar. Todas essas situações, eu tenho uma linguagem expressiva. A linguagem receptiva, o comportamento de ouvinte, é quando alguém se comporta dessa forma e eu, eu entendo, eu compreendo, eu medeio o acesso desse outro indivíduo a algum reforçador. Então, por exemplo, alguém diz assim para mim, Lucelmo, qual é o seu nome? Daí eu digo o meu nome, Lucelmo. Pode ser assim, Lucelmo, faz qualquer outra pergunta, eu respondo, ou faz tal coisa, eu faço. Ou seja, eu medeio, o indivíduo se comporta, eu só sou treinado na comunidade verbal, eu entendo, eu compreendo o que ele falou, e aí eu me comporto em conformidade com aquilo que ele comunicou comigo. Esse é o comportamento de ouvinte. Quando, veja, o comportamento de ouvinte está ok, 100%, está beleza, ou está, né, está bom. E o comportamento de falante, né, a minha linguagem expressiva está lá embaixo. Isso aqui não é autismo não verbal. Eu tenho um transtorno específico de linguagem. Esse aqui não é autismo não verbal. Só é não verbal se os dois estiverem no mesmo nível, lá embaixo, um nível muito abaixo aqui do esperado. Do quão abaixo eu já vou discutir com vocês. Mas, em geral, próximo de zero aqui. Ou seja, eu preciso também que a linguagem receptiva esteja profundamente prejudicada, para a gente considerar um autismo não verbal ou minimamente verbal. Portanto, a comunicação é a interação entre as pessoas, certo, mediada por uma estrutura que a gente chama de linguagem. E essa estrutura, ela pode acontecer por várias formas. pode ser pela fala ou pode não ser pela fala. Pode ser por sinais, pode ser por troca de figuras. O indivíduo que ele é simplesmente não vocal, ele não consegue falar, você facilmente introduz outras formas de comunicação. Agora, se ele não tiver essa estrutura da linguagem, se ele não compreender, né, quando a gente se comunica com ele, não necessariamente falando, mas de qualquer outra forma, porque às vezes o indivíduo não ouve, né, aí é que caracteriza o autismo não verbal, porque comunicação não é necessariamente só falando. Aliás, por exemplo, existem várias outras formas de comunicação, como eu falei, por exemplo, quando você curte aqui o vídeo, você está se comunicando comigo. Você põe aqui no sininho e põe todos, receber todos, você está se comunicando comigo. Você está dizendo, faz mais vídeo assim, vamos continuar. Quando você se inscreve no canal aqui, manda para as pessoas, nós estamos nos comunicando. Você não escreveu nada, você não falou nada, mas a gente está se comunicando. Então a comunicação é muito mais ampla do que simplesmente fala, ok? Só que aqui mora um perigo, que é o fato de que a gente tem muita dificuldade de avaliar se o indivíduo fala. Tudo bem, eu pergunto para ele, ele responde, então eu consigo mais ou menos saber ali onde ele está, em termos de compreensão de uma série de coisas. Mas quando ele não fala, é muito difícil eu avaliar, certo, esses comportamentos de ouvinte, porque eles estão lá dentro. A compreensão é um comportamento que acontece dentro da pele. Portanto, como é que eu vou saber? De modo geral, eu só vou saber quando ele responde a mim. Então eu digo assim para o indivíduo, eu pergunto qualquer coisa para ele, qual que é o seu nome, qual é o nome da sua mãe? Ele pode simplesmente não estar respondendo porque ele não compreende, porque tem um déficit de comportamento de ouvinte, ou ele pode não estar respondendo porque ele não quer responder, porque ele não tem motivação para responder, porque não faz sentido para ele responder. Não é fácil, é difícil demais você fazer essa avaliação. A gente precisa criar certos contextos motivacionais em que sejam de profunda motivação para o indivíduo para ele responder, para a gente saber que ele, de fato, entende aquilo. E eu não estou dizendo que é simples criar essas situações, é difícil. Os resultados, muitas vezes, são inconsistentes por conta disso. E também existe aí uma grande propensão ao equívoco, ao erro, que é a gente acreditar que tem uma compreensão que não tem. Por quê? Vou explicar por quê. A linguagem, como eu disse para vocês, é essa estrutura gramatical, vamos dizer assim, como alguns autores falam, desta comunicação. Uma estrutura compartilhada, que eu uso, vocês usam, então por isso que eu falo. E vocês entendem, vocês falam, e eu entendo. Então eu tenho uma estrutura que ela é básica, e que ela é compartilhada, certo? Isso que seria, digamos assim, a linguagem. E por essa estrutura compartilhada, dos múltiplos fenômenos que tem no mundo, quando a pessoa fala, quando eu ouço essa fala, essa fala, eu primeiro me comporto como um conceito, ou como um conjunto, uma cadeia de conceitos, daquilo que o indivíduo fala, né? Geralmente fala frases. Eu tenho uma cadeia de conceitos, e a maneira que ela se organiza, por conta dessa estrutura gramatical, produz um significado, ou outro, ou outro, ou outro. Eu não preciso ser treinado especificamente numa mesma frase para eu entendê-la. Se eu digo assim, por exemplo, o autismo não verbal é isso, isso e aquilo, você não precisa ter ouvido exatamente essa mesma frase no passado para você entender agora. Você precisa entender essas palavras, você precisa conhecer essas palavras, você precisa conhecer a estrutura gramatical do idioma, dessa língua. Aí você monta, como se a gente montasse o significado cada vez que a gente dialoga, que a gente se comunica com outras pessoas. E esta condição de montar um significado novo a partir de partes pré-conhecidas é que caracteriza essa condição da linguagem. Só que avaliar esse comportamento de ouvinte, o quanto o indivíduo compreende da comunicação do outro, supondo aqui que um indivíduo ouça, né? Se ele não ouve, pode fazer a mesma coisa, mas por outro caminho, né? Por outro caminho sensorial. Mas imaginemos o indivíduo que ouve, que é a maioria, né? Avaliar se ele entende, se ele compreende, se ele tem um bom comportamento de ouvinte é muito desafiador e gera muitos enganos. Deixa eu dar um exemplo pra vocês clássico. Imagina o seguinte, um indivíduo chegou na idade escolar, a gente começa a levar ele pra escola, a escola é de segunda a sexta, a gente faz assim. Depois que ele almoça, a gente leva ele pra tomar banho, dá banho, leva ele pro quarto, senta na cama, põe a cueca, põe não sei o que, põe não sei o que, né? E aí põe a meia, e aí ele tem que colocar o sapato. Aí, digamos assim, tá começando hoje a escola, eu vou lá e coloco o sapato pra ele, e falo, ó, vamos colocar o sapatinho, eu aponto o sapato, vamos colocar o sapatinho, pego o sapatinho, coloco, ele já deve ter uma história prévia com isso, mas vamos imaginar que fosse até a primeira vez aqui, pra gente entender. Bom, e aí, no decorrer do tempo, daqui a um pouco de tempo, a gente fazendo isso todo dia, num certo momento, a gente faz a mesma coisa. Almoçou, tomou banho, cama, cuequinha, põe a meia, põe o sapato. Faço assim, põe o sapato. E aí o indivíduo pega e põe o sapato. Aí você diz, tá vendo? Ele entende tudo. Olha, ele entende, quando terminou de almoçar, já vai pro banheiro, ele entende tudo que eu falo. Eu falo, vai pro banheiro, ele vai pro banheiro. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Não quer dizer necessariamente que eu tô provando aí que ele não entende, mas o fato dele ir pro banheiro ou ele colocar o sapato, não quer dizer que ele entende. Porque existem inúmeros sinais de que aquele comportamento é o esperado dele, que aquele comportamento tem reforço se ele emitir. quando ele vai tomar banho, é quando? Depois do almoço. Ele almoçou. Portanto, visualmente, corporalmente, já tá tudo indicado pra ele tomar banho. Se ele fez lá aquele monte de coisa que eu falei, né? Põe a roupa, meia. E eu ainda falo, agora põe o sapato. Quer dizer, eu falei e eu apontei e o sapato tá ali e ele tá com a meia. Olha quantas, quantas coisas no ambiente estão sinalizando. Não quer dizer necessariamente que tem uma comunicação, que ele tá entendendo a linguagem. Isso, eu tô dando esse exemplo, que é um exemplo óbvio, mas a gente pode falar de vários contextos durante o dia inteiro, né? A pessoa pega a chave do carro e fala assim, vamos passear. Pô, você tá com a chave do carro, você tá olhando pra ele, você balançou a chave. Então, olha quanta coisa ele tá sinalizando pra ele. Isso foi seguido de passear inúmeras vezes. Não quer dizer necessariamente que ele entende por via da linguagem. Isso. Você tem outros sinais. Isso é muito importante, né? A gente entender que existe uma linguagem, essa linguagem é a base daquilo que a gente chama de inteligência verbal e existe a inteligência não verbal. Essa inteligência não verbal que tá relacionada a esse pensamento mais ligado às sensações e ao visual e às coisas mais práticas, mais pragmáticas, ela, em geral, também está prejudicada, mas não necessariamente ela tá totalmente prejudicada. O principal é a questão verbal, é a linguagem verbal, é o indivíduo pensar linguisticamente. É isso que tá gravemente prejudicado nesses casos. Então, você deu um monte de sinal. Como é que a gente faz pra gente avaliar se o indivíduo tá se comportando exclusivamente pelo sinal da linguagem, linguístico? Em primeiro lugar, é claro que a gente não pode utilizar palavras, expressões que não são correntes em casa a que ele não foi exposto outras vezes, é claro. Então, eu tô supondo aqui que sejam situações em que o indivíduo já foi exposto a essas palavras e, portanto, como em geral acontece com as crianças, a gente aprende a se relacionar com essas palavras. Então, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando você não tá na cozinha, você está em outro lugar, não tá no horário de comer, ou seja, não tem essas duas sinalizações, a gente não usa o gesto, a gente faz assim e a gente diz assim, por exemplo, pra criança, olha, pega o objeto que a gente usa pra comer, quando eu faço isso, é claro que ele pode se comportar, ele pode pegar alguma coisa simplesmente por conta da palavra comer. Então, a palavra comer pode estar associada a ter uma relação direta, um ouvinte direto com algum objeto que ele pode pegar. Pode, mas se eu pensar em termos de vários contextos que eu faço essa avaliação, alguma coisa parecida com isso, não pode ser coincidência que todas as vezes está acontecendo a mesma coisa, entendeu? Uma vez pode até acontecer, por isso que a gente tem que ser constante em fazer esse tipo de avaliação em vários momentos diferentes. Então, eu estou dando aqui alguns exemplos só pra vocês pensarem qual é o tipo de coisa que vocês podem pensar aí, outras situações. Se o indivíduo for à cozinha buscar uma colher ou buscar um garfo ou buscar até um prato pra você, indica que ele, digamos assim, decodificou essa estrutura gramatical, né? E ele compreendeu aí essas palavras que foram utilizadas pra descrever esse objeto. Sem os sinais de estar no horário de comer, de estar na cozinha e sem o sinal visual de você estar apontando. Isso é um sinal muito positivo. Um outro exemplo, você tem aí um conjunto de coisas menor ou maior, sem apontar, a gente pega e diz assim, olha, tem tal coisa que eu vou pegar o menor. Você pega o menor e diz, agora pega o oposto. Gente, uma criança relativamente pequena vai saber pegar o maior. Possivelmente, se você está pensando assim, ah, mas isso aí é muito complicado pra ela, provavelmente é porque no dia a dia você já percebeu que tem um prejuízo intelectual linguístico grande, se você se pensou isso. Agora se você pensou, não, pô, tranquilo, ela vai pegar tranquilo. Então, ainda que ele não fale. Então, isso é um indicativo muito bom de que esse indivíduo tem linguagem, só que a linguagem é de ouvinte. Vou dar mais um exemplo. Imagina que eu estou pegando alguma coisa que o indivíduo não gosta. Eu não posso ficar fazendo isso mil vezes, tá? Eu estou falando isso, é sempre, essas coisas que eu estou falando é uma primeira apresentação. Eu pego uma coisa que o indivíduo não gosta e eu pergunto, você acha tal coisa ruim? Se ele estiver fazendo uma relação de ouvinte direta, de ouvir aquele nome e ele souber fazer isso aqui, isso aqui, né? São coisas, digamos assim, bem elementares em termos de linguagem, a tendência é ele fazer assim, tipo assim, estou rejeitando, porque isso aqui normalmente é um sinal para rejeitar, né? Esse não. Só que eu estou perguntando se ele acha ruim. Então, se ele entender a linguagem, ele vai dizer assim, sim, acho ruim, certo? Então, é um outro sinal receptivo de que esse indivíduo tenha uma linguagem. Eles até falam no artigo, eu achei bem interessante, eles falam o seguinte, olha, quando o indivíduo usa o cartão para pedir alguma coisa, por exemplo, no PECS, isso é um indicativo de uma coisa muito positiva, claro, isso é indiscutível, mas não é um indicativo forte de linguagem no sentido receptivo. Se o indivíduo disser não e sim para coisas que ele está sinalizando que ele gosta ou que ele não gosta, é um indicativo mais importante de ele, de fato, ter essa estrutura da linguagem. E essa condição do autismo não verbal ou minimamente verbal, ela, como eu já disse, ela vai entre 25 e um pouco mais de um terço das pessoas com autismo. Portanto, é um número muito grande de indivíduos que podem, eventualmente, associar algumas palavras ou alguns contextos ou algum pedido ou alguma coisa específica, mas que não tem, de fato, uma estrutura de linguagem. E aí, a grande questão, a grande diferenciação do que a gente chama de autismo não verbal. Eu já disse qual é a caracterização, a principal caracterização, que é a simetria entre linguagem receptiva e linguagem expressiva. Mas, se eu tentar pensar aqui na natureza disso, a gente tem algumas informações importantes. A primeira é a seguinte, entre as pessoas com autismo que não falam, uma pequena parte não fala por uma questão que pode ser motora ou psicológica ou neurológica, etc e tal. Uma pequenina parte, certo? Eles têm linguagem, mas não têm a fala, certo? E aí, isso gera uma série de confusão. A grande maioria é não verbal. O que isso significa? Que ele não pensa linguisticamente. Imagina você pensar sem linguagem. Você consegue imaginar? É impossível para qualquer pessoa que pensa linguisticamente sequer imaginar isso. É impossível você se colocar nesse lugar. não dá. Esses indivíduos pensam sem linguagem. E este pensamento que não é estruturado pela linguagem, ele é muito, muito, muito prejudicado. De modo que a grande maioria das pessoas que estão nessa condição tem uma deficiência intelectual. E a maioria com uma deficiência intelectual com o que é muito, muito abaixo. Abaixo de 50. Abaixo de 70 já é deficiência intelectual. se houver prejuízo de comportamento adaptativo. Depois vocês veem o vídeo que eu falei sobre deficiência intelectual. Mas a maioria desses casos tem uma inteligência abaixo de 50. Portanto, é muito, muito, muito abaixo. Portanto, a grande maioria sim, tem uma deficiência intelectual muito grande. Mas é interessante que a deficiência intelectual sozinha, sem autismo, por exemplo, quando você olha casos de síndrome de Down, que a grande maioria tem deficiência intelectual, esses casos normalmente não vêm acompanhados de um quadro não verbal. Eles têm deficiência intelectual, ainda que ela seja mais expressiva, mas continuam sendo verbais, porque eles continuam tendo linguagem. É a associação única e profundamente específica entre a deficiência intelectual muito mais profunda com um autismo junto é que produzem este quadro não verbal do indivíduo que não pensa linguisticamente, o que faz com que ele tenha prejuízos muito grandes. E o autismo não verbal, portanto, ele é um quadro que tem uma alta dependência. Ele é um quadro com um prognóstico de qualidade de vida muito baixo, muito prejudicado em todos os domínios. E isso é um grande desafio para todo mundo que quer pensar em termos de intervenção, em termos de política pública. Olha, uma outra informação muito importante. Se um indivíduo é pequeno e ele fala, tudo bem, beleza, ele já é falante, ok, ele fala tudo, desde pequenininho. Muitas pessoas com autismo não têm atraso de linguagem, principalmente aquilo que a gente chamava antes de Asperger, síndrome de Asperger, que hoje faz parte do transtorno de espectro autista. Mas vamos imaginar que ele seja pequenininho, ele está entrando na intervenção e ele não fala, certo? Ele não fala. É possível dizer se ele será um falante ou não, se ele será verbal ou não, ou seja, ele pode eventualmente até não falar por uma questão mais motora ou neurológica, mas ele pode ser uma pessoa completamente verbal e pode fazer isso por meio de uma comunicação alternativa. É possível dizer quando você entra na intervenção lá, não. Existem pesquisas sobre prognóstico que pegam os indivíduos e vão acompanhando no decorrer do tempo e aí, por exemplo, faz correlação entre os dados que você consegue ter quando ele é pequeno, por exemplo, nível de gravidade do autismo, inteligência, status social. Não é possível dizer quem vai ser verbal ou quem não vai ser. Não dá pra dizer. Então, eu vou resumir aqui de uma maneira mais simples possível. Se o seu filho ou a sua criança falam, já são completamente verbais, se comunicam de uma maneira bastante intensiva, beleza, tudo certo, ok. Se não, não dá pra dizer se ele será ou não será um indivíduo verbal. Infelizmente. Se alguém disser não, ele vai ser não verbal. Essa pessoa não está se baseando em ciência porque não dá pra saber. Não dá. Esse prognóstico não é possível. Claro que a gente tem certas ferramentas que podem aumentar a probabilidade dele ser verbal, fazer a intervenção correta, depois eu vou falar disso no terceiro vídeo, mas não dá pra ninguém garantir o que vai acontecer porque não é possível. Infelizmente, não é possível. Os dados não permitem que a gente faça isso. E esse comportamento não verbal, ele não é também, além desses aspectos comportamentais, ele também não é marcado por nenhum aspecto neurobiológico. Não tem um caso que você pode ir lá fazer um exame e dizer, olha, esse aqui tem tais e tais características nesse exame, então ele é do tipo não verbal. Ou geneticamente dizer, então ele é do tipo não verbal. Não, não existe. Existem alguns casos de autismo sindrômico que a gente tem uma leitura prognóstica de ser verbal ou não, de maior ou menor deficiência intelectual. quando você tem lá um gene específico que é o caso daquele indivíduo. Mas isso é a minoria dos casos. Na grande maioria dos casos, a gente não tem essa informação prognóstica. Mesmo nesses casos que são sindrômicos, você pode ter uma variação muito grande de indivíduos plenamente verbais ou indivíduos não verbais dentro da mesma síndrome. Mas, na maior parte dos casos, que a gente chamaria de autismo idiopático, a gente não tem essa informação. Portanto, não dá pra gente ser assertivo em relação a isso. Não existe, portanto, marcador biológico pra identificar pra gente quem é o caso não verbal. E isso acontece por quê? E talvez muitos de vocês estejam assistindo ainda esperando isso. Porque a gente não sabe o que causa, qual é o processo. Quando a gente olha no cérebro, a gente não sabe dizer qual é o processo químico, hormonal, elétrico, que produz este quadro de um indivíduo não pensar linguisticamente. A gente não sabe o que é que acontece. Existe uma série de hipóteses, assim, quando a hipótese está bem desenvolvida, ela já tem... Ela é uma hipótese ainda, mas ela está mais robusta. Nesse caso, é um deserto. A gente não sabe, a gente não faz a menor ideia ainda, embora tenha algumas sugestões, nenhuma delas é robusta de por que que isso acontece. qual é o processo químico, orgânico, elétrico, o que acontece ali que se desenvolve dessa forma. A gente não sabe, de fato. E por que a gente não sabe? A gente não consegue olhar para o cérebro e dizer, olha, esse aqui está apresentando este quadro, ou esse aqui está apresentando aquele outro quadro. Isso está muito longe ainda do que a gente consegue fazer. A gente se vê no próximo vídeo dessa série aqui falando sobre a maior fraude da história. Eu vou pedir para você dar o seu comentário aqui e dizer de que maneira você vive o autismo não verbal, suas opiniões, o que você gostou ou não gostou aqui do vídeo. A gente se fala na próxima. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.